Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, bem-vindo ao canal de fogo, estamos aí, passamos da barreira de 60 mil e agora a gente está galgando para 61 mil, então vamos chegar lá gente, final de libertadores, bota fogo super bem, vamos dar essa moral, vem aqui embaixo e inscreva-se no canal, quanto mais inscrito a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Vamos falar sobre o Neto, que deu uma declaração aí, falando que o Botafogo vai ganhar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, e uma coisa que eu acho que a gente tem que pontuar, ter humildade, eu vejo muitas pessoas falando, já ganhou, o Botafogo é o melhor futebol, e isso, às vezes serve para a gente, que ele grava vídeo, para torcedor de rua, mas os jogadores tem que ter humildade, por quê? Porque ganhar uma Libertadores é muito difícil, e chegar numa final é muito difícil, poderia ser o Botafogo e o Ibis, ia ser muito difícil, o final é diferente, eu gosto muito de assistir tênis, e às vezes o jogador está jogando super bem, o jogo todo, mas na hora de fechar, ele não consegue, ele sente o peso de fechar para ganhar o título, então eu espero que o Botafogo ganhe de 3x0, espero, o Galo me decepcionou ontem, mesmo não tendo o Davidson e o Fausto Verde, me decepcionou, mas o jogador não pode ter esse entendimento, já ganhamos, não dá, a gente precisa ter o pensamento, vamos jogar, vamos marcar em cima, atenção nos 90 minutos, para aí sim a gente conseguir esse título da Libertadores, e também do Brasileiro, a gente tem que focar nos dois, a gente tem que ir 7 finais no Brasileiro, uma final na Libertadores, para conseguir ganhar esse título, que seria muito importante para o Botafogo.